Eu não posso me chamar de introspectivo, mas sou um poeta, um escritor. Eu guardo coisas só para mim. Eu guardo o tempo só para mim. Eu não exponho tudo. As pessoas podem pensar Ah, ele é extrovertido, ele é irreverente. Não, não sabe metade da história. É que a gente não vai apresentar tudo o que somos. A gente precisa justamente ter essa solidão. E há um preconceito com o tímido, com o introspectivo, com quem é reservado, como se a solidão não fosse uma habilidade social. Vê só, a solidão é uma habilidade social. E hoje as crianças não são incentivadas ou inspiradas a ficarem sozinhas. Ficar sozinho é sinônimo de falta de amigos. Ficar sozinho deveria ser sinônimo de eu sou amigo de mim mesmo. Quando se fala de uma conduta antissocial, eu acho que dá para pensar quase até que, por definição, o que seria antissocial é um comportamento violento ou é uma exclusão social. Não é necessariamente uma escolha de você ficar só. Porque é isso que a gente está falando. Ter uma dose de separação, de descolamento, principalmente quando você está muito colado com alguém, é algo muito saudável, muito necessário. Mas que nem sempre a gente consegue lidar bem com isso, porque aí se mistura um pouco. Bom, aí pode-se falar de fobia social, que certamente é uma circunstância que pode vir à tona, e que atualmente até tem se aflorado um pouco mais, porque muitas pessoas realmente perderam a obrigação de ter que conviver com as outras, e aí isso pode ter ficado um pouco mais sensível. Mas para a gente falar de fobia, a gente tem que estar falando que existe um sofrimento. Tem que ter um incômodo ali, tem que ter algo que está desajustado, que está estranho, que está desproporcional, que não está fazendo bem. Se não, a gente pode estar falando de um comportamento de alguém que realmente se dá muito bem consigo mesmo, com a sua solitude, o que pode ser muito melhor do que você se ligar a relações tóxicas, ou abusivas, ou codependentes, simplesmente porque você tem medo de ficar sozinho. Ou porque está impregnado por essa cultura realmente que a gente tem do par, da família, do amor romântico, do casamento, de que se você mora sozinho é porque você não se dá bem com a sua família, se você vai num restaurante sozinho é porque você fracassou enquanto tentou chamar alguém e não conseguiu. Não é sobre isso. Pode ser tantas outras formas de se estar sozinho. Isso é, acho que culturalmente é uma questão que a gente não lida muito bem. Não se fala muito sobre isso. Eu apresento aquilo que eu confio e preciso mostrar. Eu sou uma ilha de edição. Então, eu não tenho cobrança se eu não passo aquilo que não me interessa passar. A gente escolhe aquilo que comunica, o desejo que comunica o outro. E essa alternância é saúde, ter essa alternância. Ter um momento de rascunho, de pensamento, de silêncio, de imersão em si, eu acho que a pior violência não é a violência da retração, é a violência da exposição. Essa, para mim, eu acho que é a mais grave, porque você acaba se expondo sem ter o que dar, sem ter o que oferecer, sem nenhuma contrapartida, sem ter se abastecido. A solidão é gasolina. Você precisa dessa solidão para poder fazer caminhos mais longos. Então, se você não consegue ficar sozinho um tempo, você não vai ter gasolina para manter nenhum diálogo depois. Sim. O carro vai pifar no meio da estrada. Não vai ter ninguém que falar. Gasolina também explode, né? Ah, isso é verdade. Isso é muito bom, eu adorei. Só jogar um posto, né? Precisa ter domínio de preitista, né? Sim. Sim. Sim.